Essa vai tocar no Paredão JF Isso é sincero Souza hein Gravando tudo meu parceiro Carlinho Souza Agora meu parceiro Anderson cantou Barra da Sintonia né E assim ó Eu tava ofendido pro forró Minha mulher não quise achar Mas se eu tocar no assunto ela começa a brigar E sei que hoje eu tô zangado, vou encher a cara de mer Se a mulher encher o saco eu vou parar no cabaré Sei que hoje eu tô zangado, vou encher a cara de mer Se a mulher encher o saco eu vou parar no cabaré E só por causa da mulher Só por causa da mulher Hoje eu vou tomar é pinga Hoje eu vou é tomar mer Só por causa da mulher Só por causa da mulher Vou passar o fim de semana Naquem grande tomando mer Essa vai pra bater nos paredões, meu filho Eu tava afim de pufarró, minha mulher não quis achar Mas se eu tocar no assunto ela começa a brigar E sei que hoje eu tô zangado, vou encher a cara de mer Se a mulher encher o saco eu vou parar no cabaré E só por causa da mulher Hoje eu vou tomar é pinga, hoje eu vou é tomar E só por causa da mulher Só por causa da mulher Vou passar o fim de semana Naquem grande tomando mer E só por causa da mulher Só por causa da mulher Hoje eu vou tomar é pinga, hoje eu vou pro cabaré Só por causa da mulher Só por causa da mulher Vou passar o fim de semana Naquem grande tomando mer É pra bater no paredão Se é sincero sou, vem Olha a pressão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri